Lembrando pra você que amanhã tem mais uma grande festa da solidariedade, que é o Balanço Geral dos Bairros. Estou recebendo aqui o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Olório. Obrigado mais uma vez aqui pela participação. A Prefeitura de Goiânia também, que vai estar presente com vários serviços aí na edição do Balanço Geral. Com certeza, Olório. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para anunciar essa grande festa, Balanço Geral dos Bairros, dessa feita na região noroeste, Nova Esperança, o parque. Um parque muito bonito que você esteve lá e viu. E nós estaremos com serviços prestados à Prefeitura, à mobilidade, à GCM, à saúde. Estaremos juntos também. A AMA, que estamos trabalhando muito para que a capital de Goiânia continue sendo a capital mais verde do Brasil e a segunda mais verde do mundo e trabalhando para ser a primeira do mundo também. Falta pouco. Agora, que tipo de serviço a Prefeitura vai oferecer amanhã nessa edição do Balanço Geral dos Bairros? Olha, nós temos a questão da saúde. Nós temos feito um trabalho com a saúde, que é o programa Saúde Mais Perto de Você. E, desta feita, amanhã a saúde estará lá à disposição de toda a população que ali for estar presente, que é muito importante. São mais de mil atendimentos diários que nós estamos tendo a cada sábado que realizamos o programa Saúde Mais Perto de Você. E amanhã, então, estaremos no Nova Esperança junto com a Balanço Geral dos Bairros. Lembrando, então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, pode chegar lá, tem muita coisa bacana. A AMA também vai estar participando. A AMA estará participando, entregando as mudas de árvores, pessoas que queiram aprender como plantar o melhor tipo de muda de árvore para a frente da sua casa. É uma questão que você tem me falado muito, a questão das calçadas, né? As árvores que destroem as calçadas, destroem o asfalto. Então, nós estamos com essa prática na AMA, que é o disque árvore, onde as pessoas ligam e a técnica ou o técnico da AMA chega até esta residência, entrega a muda correta para aquele piso. Então, esse é um trabalho que estamos fazendo já. Agora, já estamos no Disque Árvore 2.0, que iniciamos no ano passado esse programa e esse ano continuamos também. É, tem cuidado do meio ambiente, porque senão, daqui a pouco, o ambiente vai cobrar uma conta ainda mais cara nossa de tudo isso que está acontecendo. Então, amanhã, lá naquela praça que fica bem próximo ao Gol, próximo àquela rotatória na saída ali para a Goianira, muito fácil você chegar, seja de carro, de ônibus, independente do seu meio de transporte, é muito fácil você chegar ali. Aproveitando, prefeito, o senhor está aqui, hoje o senhor inaugurou um CIMEI, né? Quantas vagas foram abertas, tem convênio? Como é que vocês estão fazendo para diminuir aquele número de vagas, aquele déficit de vagas que a gente mostrou aqui no início do ano? Olha, Laura, boa pergunta. Desde o início do nosso mandato, nós já, através de recuperações de escolas, de CIMEIs e também de convênios, nós já chegamos hoje com a entrega do CIMEI Bezerra de Menezes, já chegamos a mais de 5 mil vagas já disponíveis à população. Além do que... São novas vagas criadas. São novas vagas criadas, eram convênios que estavam lacrados, estavam obsoletos e fizemos um novo contrato, novos acordos, como também a abertura de novas salas de aulas que tivemos em nosso CIMEIs. E isso nos deu garantia de mais 5 mil vagas desse início do mandato até hoje, dois anos de mandato. Além do que, nós temos aí a entregar mais unidades. Estamos agora recuperando aquelas obras que estavam abandonadas, obras que você sempre citou aqui no seu programa, cobrado pela população, com toda razão. Inclusive, eu também fui cobrado e fiz várias visitas e nós agora estamos trabalhando. Já iniciamos a ordem de serviço, já iniciamos a reforma e a entrega do CIMEI Santa Helena e estamos com mais 10 unidades para trazê-la de volta às obras, à reforma, como também para a entrega à população e além das 20 construções que teremos dos nossos CIMEIs. Prefeito, começando agora o período de seca, é aquele período que a gente acaba esquecendo do período de chuva, de transtorno, aquela coisa toda. O que está em projeto ou já está sendo feito nesse período de seca para quando voltar o período chuvoso a gente não ter aqueles problemas de alagamento e problemas que a gente vê aqui em Goiânia? Exato. Como nós já tínhamos dito, Luares, no seu programa, aqui há alguns meses atrás, nós lançamos o programa Goiânia Adiante ano passado. E nós agora já estamos com esse programa já adiantado. Mais de 55% desse programa, que inclui mobilidade, saúde, educação e infraestrutura, o qual nós já debatemos aqui no seu programa a respeito das questões da drenagem urbana. A drenagem urbana é um projeto que existiu em 2007, junto com o plano diretor, mas foi executado apenas 30%. E hoje nós estamos agora com a UFG, um convênio com a UFG, que está trabalhando em toda a cidade de Goiânia para fazer um novo projeto, um novo plano diretor de drenagem. mesmo antes desse plano diretor chegar, nós já estamos trabalhando em algumas áreas, algumas regiões. Como já mostramos aqui, algumas vezes, por exemplo, Amin Camargo. Nós tínhamos lá uma situação que é uma baixada, nem ônibus passava quando chovia. Hoje, já com, graças a Deus, com o serviço que lá foi feito, implantados, e aumentando as bocas de lobo, nós já conseguimos encerrar esse problema. Agora, é importante lembrar, Luaz, aproveitar aqui o seu programa, que dentro desse programa Goiânia Adiante, nós temos a informar o seguinte, a canalização dos córregos. O córreo Cascavel, por exemplo, que é um debate que você sempre tem aqui, na Castelo Branco, a Leste-Oeste, nós já estamos preparando o canteiro de obra para apresentar um novo projeto e um novo programa naquela região. A pavimentação e drenagem dos bairros Solarville, Chacra São Joaquim, e também a Liseia de Santana. Semana passada, lançamos a ordem de serviço, já estão trabalhando nas chácaras, chácaras onde nós lançamos a ordem de serviço, chácaras Maringá, que já estão trabalhando drenagem urbana e também o asfaltamento em todo o setor. É ali a saída para Nova Veneza, né? Exatamente. Não, saída para Trindade. Para Trindade, desculpa. É o lado esquerdo queima para Trindade. Então, esses quatro bairros já estão em andamento. Todo o processo do ponto de alangamento, por exemplo, Bairro Feliz, Vila Pompeia, Vila Maria Luíza, Vila Legionária, Parque das Laranjeiras, Conjunto Veracruz, Jardim Goiás, e também a Avenida H, no Jardim Goiás. Todo isso já está com o projeto de licitação funcionando em andamento para que nós possamos trabalhar com a maior brevidade possível e entregar esses projetos à população. Hoje, estarei lançando a ordem de serviço Tramo Leste, que é a continuação da Leste Oeste. Dia 4, vamos lançar a ordem de serviço Jardim Novo Petrópolis, que também são só o Jardim Novo Petrópolis. É a parte de baixo da Josa. A parte de baixo. Aliás, é uma que eu já cobrei várias vezes. O que vai ser feito ali? Tem o Clarissa, Nova Petrópolis. O Jardim Novo Petrópolis é uma obra que foi parada porque quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos lá a empresa trabalhando, colocando apenas o asfalto, não tinha drenagem urbana. Então tivemos que fazer um processo para a drenagem urbana e depois também o novo processo para o novo asfalto também do Jardim Petrópolis. Hoje, só o Jardim Petrópolis é uma obra equivalente a 7 milhões de reais. 60% dessa obra de 7 milhões de reais estarão debaixo do solo, que é a drenagem urbana. Então é isso que estamos fazendo, Jardim Petrópolis. Vamos lançar dia 8, Bairro Feliz. E também vamos lançar dia 12 de maio, o Viaduto da Castelo Branco com a Leste Oeste. Esse é o programa Goiando Adiante, que já está aí em grande... Então já são obras que já podem ou já estão sendo executadas. É projeto ainda não, né? O projeto já está pronto, já está em fase de licitação. Tudo isso que eu falei aqui já está em fase de licitação. Algumas já foram licitadas e as obras vão iniciar, como esse que eu falei agora do lançamento que queremos fazer. Aí, então, lembrando para você, são obras que você pode acompanhar, né? A questão de saúde, o meu tempo está esgotado aqui, prefeito, mas vamos falar de saúde. O que a gente vai fazer com o CAIS de Campinas, que é muito centralizado, né? Não teria como, né? Talvez levar parte desses médicos para outras regiões, para evitar que uma pessoa lá da região leste tenha que atravessar a cidade e vir para Campinas. Tem como descentralizar a pediatria? O CAIS de Campinas, Olores, é um CAIS que recebe hoje, na verdade, por ser mais centralizado, recebe a demanda maior da toda a população, por ser um local central. E ali nós temos uma preocupação que não é só questão, só pediatria. Porque pediatria nós temos problema no Brasil inteiro, nós não temos pediatra. Você acompanhou a nossa demanda com os concursos de saúde, não houve nenhum pediatra participando. Agora nós estamos contratando pediatras, né? Aqueles que estão chegando, estamos contratando. Temos que contratar para poder fortalecer isso. Inclusive, no CAIS de Campinas, nós temos já um projeto sendo executado para a ampliação e reforma do CAIS de Campinas. Estamos trabalhando, a semana eu visitei, fiz a visita da UPA do Guanabara, que você já muito cobrou aqui, vem cobrando. A UPA do Guanabara, o CIAMES do Pedro do Vicos, também será um centro de especialidade. E a parte pediátrica que hoje está no Jardim América. Mas, como disse, repito, o CAIS de Campinas, por ser mais centralizado, as pessoas correm para lá. Agora, é importante lembrar que a parte pediátrica, as pessoas devem comparecer a qualquer posto de saúde para poder ter a demanda anunciada e levada até o CAIS, a UPA do Jardim América. Que é a questão da UPA, onde nós temos a especialidade, 12 especialidades para pediatria. Então, a questão do CAIS de Campinas, já estamos agora em situação de um novo processo de licitação, porque o projeto já está pronto para ampliação. E também como reforma em outros CAIS que já estamos acompanhando aí. Hoje, nós temos a reforma acontecendo no CAIS, lá do Jardim do Rio de Janeiro, que eu estive visitando essa semana. No CAIS, no Centro de Saúde da Família do Boa Vista, que nós visitamos. E esses demais que eu citei aqui no Jardim do Rio de Guanabara, como também no CIAMES do Pedro do Vico. Eu quero aproveitar aqui, eu quero pedir para você, paciente, quando você agendar um atendimento, Quando você agendar um atendimento, compareça. Porque o que está acontecendo? Eu tive informação de que em torno de 40, 50% de pessoas que agendam atendimento não comparecem. E aí está tirando vagas de pessoas aí que precisam de atendimento. E nós até comentamos isso aqui na última entrevista que eu tive contigo, comentei sobre isso, que muitas pessoas recebem o check-in, já liberando a consulta, e não comparecem naquela data. Eu estava em uma unidade de saúde outro dia e a médica me falando isso, que ela tinha ali, parece que 10 consultas naquele dia, só duas pessoas comparecerem, duas pessoas agendadas a comparecerem, e atrapalha quem realmente precisa. Luar, antes de concluir, quero aproveitar a oportunidade rapidamente. Nós estamos chegando em mês de maio e o Maio Amarelo, que é a respeito do nosso trânsito. E muitos temos falado sobre isso, inclusive no seu programa. Quero te fazer um desafio. Nós vamos lançar agora em maio, no Maio Amarelo, a participação de pessoas e personalidades para passar comigo, até em comigo, um dia de guarda de trânsito. Eu já vivi essa experiência em Goiânia, está aceito o convite. E vamos estar juntos. Está aceito o convite. Eu já passei por essa experiência também, mas aceito o convite, vamos fazer isso então. Obrigado. Obrigado, prefeito. Um abraço. Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, fazendo aí o convite para você, que amanhã, sabadão, muitos serviços sendo oferecidos pela Prefeitura de Goiânia, também lá no Balanço Geral nos Bares.